Patroa 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 Um sabão é muito pouco Pra tanta peça de roubar Já que sobrou um pedaço Eu aproveito e lavo a minha anel Graças a ela, vida O sol caminha ao meio-dia Vira secadora Hoje à noite eu vou zã Zanza Zanza Dessa maré não tenho medo Põe o dedo, sai, chego Com a luz da lua Zanzo na rua, zanzo em casa Lavo, passo, ligo, rádio Curto todas A água molha o meu corpo Me enxuga e volto a lava A água molha o meu rosto Me enxuga e volto a luta Patroa 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 Um sabão é muito pouco Pra tanta peça de roubar Já que sobrou um pedaço Eu aproveito e lavo a minha anel Graças a minha anel Graças a la vida Eu só caminha ao meio-dia Vira secadora Hoje à noite eu vou zanzar Zanzar Dessa maré não tenho medo Põe o dedo, sai, chego Com a luz da lua Zanzo na rua, zanzo em casa Lavo, passo, ligo, rádio Curto todas A água molha o meu corpo Me enxuga e volto a lava A água molha o meu rosto Me enxuga e volto a luta Enxuga e volto a rav wilderness Me enxuga e volto a leitura Me enxuga e volto a luta Me enxuga e volto a Victoria Legenda Adriana Zanotto